Nós temos um sistema de alerta biológico que vai nos avisar se a gente tem patogênicos que podem matar a nossa espécie. O ser humano que não usa máscara, ele está sem micro-organismos necessários para aumentar o seu sistema de alarme do corpo dele. Então, ele tem mais possibilidades, inclusive, de infectar do que outras pessoas, porque o sistema imune dele está muito ruim. Então, é uma coisa muito interessante que a pessoa que se infecta hoje, e a gente falou, esse cara é teimoso, não é que ele é teimoso, o sistema neurobiológico dele não está funcionando bem, ele não está raciocinando. Ela está arriscando a própria espécie, porque ela está com deficiência imune. Por que, por exemplo, que as pessoas passaram a utilizar muito mais aplicativos de namoro e passaram a utilizar muito mais a internet, além do necessário, durante a pandemia, enquanto estava realmente no lockdown mesmo? Porque, de qualquer forma, o ser humano é social. Então, ele precisa, de qualquer maneira, viver em sociedade. Então, as motivações da inteligência intracelular dele, que é de milhões de anos, a nossa inteligência é de milhões de anos, é uma briga de milhões com briga de milhares, que eu falo. Milhões de anos é a nossa estrutura. Milhares é o nosso pensamento. Entende? É o nosso cérebro. Então, é uma estrutura física com uma estrutura social. E a gente fica brigando ali. Que são as estratégias mesmo de adaptação, que a nossa espécie foi criando. Por que as pessoas começaram a ter muito mais agilidade na internet? Porque elas precisavam socializar, mas as pessoas que têm os patógenos funcionando de uma forma mais eficaz, por causa da imunidade, entenderam que eles poderiam ter uma vida social sem acabar com a própria espécie morrendo. Você entende qual é a química da internet? Totalmente. Ela cria químicos, como, por exemplo, a dopamina. Ela traz felicidade, traz uma série de coisas que você só consegue socialmente convivendo com outro humano. Então, para não matar a sua espécie, você não sai de casa, mas você se relaciona com a internet. Você, de alguma forma, cumpre esse buraco biológico. Porque o nosso sistema biológico, ele toma um monte de decisão, sem que a gente nem saiba que ele está tomando decisão. Porque ele vai corrigindo erro de sistema interno, tipo bug biológico. E ele vai corrigindo bug biológico. Um dos bugs biológicos pode ser uma pessoa com uma imunidade baixa, uma pessoa com uma imunidade alta, e elas não se encontram, porque o cara com a imunidade alta, ele não quer morrer. Então, se afastam. Isso é uma coisa de biohacking também. A gente entender a nossa liberação química, ou seja, como que os nossos neurotransmissores trabalham, ele faz com que a gente consiga interagir melhor com as pessoas, entendendo a química dos corpos. Por exemplo, medo libera o dor de medo. E a maior parte das emoções libera som. Então, se você está numa reunião, que você precisa ter sua cabeça completamente focada naquela tomada de decisão, e você não sabe nada sobre neurotransmissores, você não sabe nada sobre hormônios, você vai ser engolido pelo cara nessa reunião.